1, 2, 1, 2, 3, 4 Boa noite. É uma grande honra receber em um lugar tão especial nossos amigos e parceiros no lançamento do Festival de Inverno de Guaçuí. Para uma apresentação tradicional, pontuaríamos neste momento todos os benefícios que um festival de música como este oferece. A rede hotelira com ocupação máxima, a movimentação em todo o comércio, restaurantes, lojas, institutos de beleza, profissionais liberais. Mas o que é importante pontuar é o quanto esta ação valorizará o turismo em Guaçuí e na região do Caparaó. Todos nós aqui provamos do episódio do veneno da febre amarela e da falta de segurança em nossa região. Nós não tivemos uma movimentação de férias e muito menos carnaval. Chegou a hora de dar a volta por cima e reagir. Com a realização do Festival de Inverno, traremos a Guaçu um público selecionado, apreciadores de boa música e em um evento onde a marca será a qualidade. Vamos envolver todos em uma atmosfera de harmonia, alegria, descontração, prazer e amizade. Vamos juntos realizar com sucesso o Festival de Inverno de Guaçuí. Qualquer nota, bossa nova. Bossa nova, qualquer nota. Na quinta-feira, dia 15, receberemos a banda Estado de Sítio, Saulo Simonacci Banda, Lobão e Banda. Na sexta-feira, dia 16, subirão ao palco do Festival de Inverno, banda Alternativa Stage, Clube Big Beatles, Leone e Camerata do Sesi. E no último dia do Festival, sábado, dia 17, Lucas Arruda e Banda, Marcelo Ribeiro e Banda, e Cláudio Zoli e Banda. Vamos juntos realizar com sucesso o Festival de Inverno de Guaçuí. A noite vai ser boa E tudo vai rolar A noite vai ser boa A noite vai ser boa A noite vai ser boa